Se me perguntou o que é, tomar o que? Eu abri o sorriso, nem precisei responder Esse xerubi dos deuses é o que eu quero beber Tô comendo líquido e tô ouvindo o STC Preciso me hidratar Só espera a coquinha gelada 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 Coquinha gelada Coquinha gelada Coquinha gelada Coquinha gelada Preciso me hidratar Só espera a coquinha gelada Preciso me plantar, só espera a taquina gelada Delícia docinha, só de ouvir o barulho molho a minha coxinha Não quero pet, não quero latinha, eu só de cor me traz a garrafinha Quer tomar o que? Gelada coquinha Gelada coquinha